O Alex O Alex Não quer Ai Não tem Reflect não? Tem que te final jogar não Mas não é? O Reflect não é no panho E aí? E aí? E aí? Cala a boca Isso é lixo Ah Tá com dois foda-cochas aqui Não, não, não Não, não Dá dança Sobe aqui Dá dança Meu jogo bugou Aí Falou Acho que morra se tiver alguém Tranquilo Meu negócio é melhor completar contrato Onde é esse snipe? Eu travei What? Girei o aspecto Marcenito De costas E Alex Ah Ah Não duvido nada Ai meu Deus Que susto Não O Angel do nada Chega dando um tapa Não Não Girei o aspecto mais Mãos Eu tenhoви No final ainda do acaso Ah Cadê Chico? Morto E as minhas A vencer Oi V Brasil É tanto rico Oh E my lunch Opa, joga, seu bosta! Qual que é? O Powerjade, tipo, você só toma 20% a mais de dano quando você tá segurando ele, né? Tem qualquer... Ah, o que o André disse que é ruim no momento? Me engano é só quando tá segurando, tem, cara! É só quando tá segurando, cuidado atrás aí, André! Agora eles têm dinheiro fazendo teleporte. Spide the moment. Ué, mas também tinha antes, pô! Só que a gente tem... Não, é que o André falou e eu fiquei empucado, tipo, o quê? Não, não, olha lá no loadout, abre seu loadout. Sim, mas esse debuff é só quando você tá segurando. Do mesmo jeito que você só pega mais 15% de velocidade quando você tá segurando ele, é a mesma coisa com o debuff. Ah, então não. Tem tanduíche aí, Chico? Não. Tanduíche é Chico. Tem uma fraude aqui, André. Eu desefelizmente... Que homem? Que homem? Chico é o homem. Ele é youtuber. Como você fez essa vida toda? Um back na internet. Ah, tá. O Chico é youtuber. O Chico tem tanduíche, filha da puta. Agora não. Meu Deus, quanto piu! Caralho! Nossa! Ainda matou um aí. Chico e o Alex tem gente, pode? Vai lá. Vamos ver, você tem uma outra sentada? Tem. Tem. Tem sentada. Tem sentada. Eu tenho total de kill? Não. O cara já correu, né? Já viu. O cara. Aham. Ah, eu tenho outra! Show, show, show. Ah! Eu tomei um crítico da cara, velho. Não. Essa armada aqui é boa? Aqui na esquerda. Sai daí, engenheiro! Quero ver! What the hell? Pode ir! Fazei! 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 Oh, white! Oh, shit! É um soldier! Oh, what the hell? Eu não vou tentar overhear segurando essa arma. What? Essa é nova. O que? Razorback? Não, ah... Punhos de ferro. Trai, André! Trai, André! O cara pegou o cara na amiguer. Ai! Entardado! Morre aí! Ai, meu Deus! Tá vindo um páreo. Eu tô com medo. Aí, caiu. Tá vindo um páreo. Eu tô com medo. O cara tá de... De heavy ainda. Ah, o cara rouba meu kill. É sério? Se você for entregar, me avisa. Eu vou entregar agora. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Vai entregar. Ah lá, vai o gelo. Vai, vai, vai. Os dois. We have secured the enemy's enemy. Tô com medo. 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 Coitado. Ai meu deus. Tô pegando fogo, bicho. Valeu. Tá bom, Faustão. Entra aí. Heavy não morre. Tomou 800. Ai, homem. Tanto tempo tem Uber, cara. Que? Tudo bom? Fala o meu nome aí. Que lindo, esse estúpido. Tem sempre o Uber, André? É. Que lindo, esse estúpido. Nossa. Eu tô chegando do esgoto aí. Ai, aplaudi o cara do montano lá. Ai, cheguei no esgoto. Nossa, nossa. Nossa, matei o Jesus. Tem que ir na frente que eu protejo aqui contrai, a gente tem que ver. Morri. Tem um demomento, descendo. Ah, ele se explodiu. Ah, tá. Agora que eu vi o nome do soldier. A gente viu, ele é um cu de cheque. Sou eu. É o map. Caralho, é verdade. Tá vindo um demo aqui, me cura, me cura. Ai, caralho. Me cura, me cura. Ai, Spike. Vou morrer, vou morrer. Vocês estão embaixo? Eu morrer, eu morrer. Caralho, o cara não tô, velho. O cara tá medico, tio. Tá medico, caralho. O cara tá medico. Caralho. Ah, eu vou do soldier, velho. Tem que pegar minha killstreak. Oh, na, botar duas. Tomar no cu, mon. Tomar no cu, mon. Tomar no cu. Caralho, robô, mano. Tomar no cu. Padrão, né, cara? Ai, 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 ai. Isso foi de novo, morreu, 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 morreu. Ele me perdeu de vista. Caralho, tem um TP aqui. Ah, leva lá pra baixo. Ai, ai. Tem um engenheiro ali em cima. Tinha. Cuidado aí, viu? Tá, tá perigoso a situação aí embaixo. Tá dangerous. O Demoman tá... Tá dangerous. O Demoman tá... Vai vir um Pyro. Ele tá com o Treve ali, eu não vou nem cumprir. Por quê? Ele é bugado. Meu Deus, não! 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 Salve tua vida! Eu não vi isso, cara. Uma flare salvou a criança. Caralho! O Demoman lá, o Demoman lá. Mano, eu vi minha vida passar pelos olhos. Caralho, errou, errou. Toma café? Já já. Vai, Alexei. Entra no... Entra na Intel, entra na Intel. Entra na Intel. Entra na Intel. Go, 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 go. Caralho, o patanete vai topar do c**o! Ai, ai, deixe. Tem espadinha de adereço, tem que espadinha de adereço. Sai fora, Nuri tá trupe de trap. Eu dei mão meio atrás, eu dei mão meio atrás. Tem uma trap nervosa ali. Vai lá, guys, eu acredito. Tomar café da tarde. Tem um... tem um heavy aqui. Cuidado. Tô subindo. Vamo pro outro lado, pro outro lado sempre. Vamo pro outro lado, vamo pro outro lado. Deixa eu demoman aí. Passei. Agora tem a bolinha p***. Que... Ah, daí. É verdade. Vai. Ai. O Merck me revive. Ai, ai, ai. Bota um... Tava aí, tava aí. Tava morrendo, tava morrendo. Chico, peraí. Ai. Ele tirou essa aí. Machuca um pouco. Um pouco. Um pouco. Vai, vai, Chico. Mete a cara. Go. Ih, dropei ainda. F***, vai. É pra quebrar. Pega... Pega aí, Teo! Peguei, 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 peguei. Tô correndo, foi! ä hai! Caralho, trolei! Trollee! Vem pra mim, Andrei! Vem pra mim, Andrei. Vem pra mim, Andrei. Vem pra mim, Andrei. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai. É muito bom. Tá... Eu mostro com a Itel. 11 de vida! Corre, 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 corre. vai e vai e vai e vai e vai pelo menos vai e vai vai e vai e vai iam Poxa, aquele é mais outro Acho Uuuuh Code front